Fala galera, beleza? Aqui é a Boliveira, trazendo hoje mais um vídeo sobre a walkthrough da downguard. Sabe como funciona? Já deixa teu like aí, se inscreve no canal e me segue no Instagram, o link tá na descrição. Continuando exatamente da onde paramos, no último vídeo, hoje vamos voltar para o Forte da Downguard, começando aqui a New Warder. Logo que tu chegar no Forte, vai ter que defender ele de um ataque de vampiros. São alguns dois, três ali, mas tu tem que brigar. Depois de batalhar, fala com o Wiseron sobre o que aconteceu em Dean Hollow Crypt e ele te pede para encontrar, contratar, duas pessoas, o Galmar e a Serene Girard. Eu comento mais sobre eles e as secundárias da downguard nesse vídeo aí do card. O que vale ressaltar é que depois que tu encontra eles, tu precisa ajudar eles de alguma maneira. Depois que tu ajuda eles e eles voltam para o Forte Downguard, o Wiseron se certifica que eles não são vampiros. Todo mundo passado no teste vai lá e troca uma ideia com o Wiseron. A Serena apareceu aqui para contar sobre o Elder Scroll que ela tem e as informações que ela possui, sobre o Matal de Profecia. Mas que nem ela e nem o Harkon podem ler esses Elder Scrolls. A gente precisa achar agora um Moth Priest, antes dos vampiros, obviamente. Um estudioso desses pergaminhos. Então a gente precisa procurar por Skyrim e começa aqui a nova missão. Se tu quiser, tu já pode pegar as missões extras com o Galmar e a Serene Girard. O Galmar também pode te dar já a armadura da downguard. E quando ele te entrega, tu não tem a opção de escolher, nesse momento, né, se tu quer Heavy ou Light. Mas caso tu queira trocar, vende para ele a que ele te deu e tenta comprar outra. O encantamento é igual, tanto na Light quanto na Heavy. Funciona só no capacete, que é uma proteção a mais contra o feitiço de drenagem. E como uma arma única nesse momento, a gente tem o machado e o escudo também, sendo Heavy ou Light. Passados os dias, o Galmar também vai poder te vender o Troll. Prophet, tu precisa buscar informações por conta própria aonde pode estar esse Moth Priest. O jogo vai te dar algumas opções e alternativas. Pedir em bares, pedir no colégio de Winterhold, ou pedir para esses brothers aqui no estábulo. Eu paguei pela informação e ele te fala que esse padre pode estar em Dragon Bridge. Indo até lá, a gente fala com mais alguém. E ali na cidade mesmo, eles citam sobre o caminho que o padre pegou para sair da cidade. Seguindo na estrada, a gente vai encontrar uma caravana que foi atacada e tem um vampiro morto aqui também. Tu tem que pilhar esse vampiro e achar um papel chamado Vampire Note. Que vai te falar a localização para onde os vampiros levaram o padre. Te prepara porque lá vai ter bastante vampiro. Tu mata todos e depois que tu bota essa pedra aqui para tirar essa barreira, tu vai ter que brigar com o padre que vai estar enfeitiçado. E tu conta para ele o que está acontecendo. Ele fala que vai te encontrar lá no Forte da Downguard. Volta para lá e depois que o padre revela o que tem no Elder Scrolls, ainda faltam informações sobre essa tal de profecia. E a gente precisa encontrar agora mais dois Elder Scrolls. Terminando aqui a Prophet e começando as missões. Chasing Neckons, Seeking, Scru-sary, acho que é isso. E Scru-scutting. Seeking Scru-se, que é encontrar mais dois Elder Scrolls. O do sangue e o do dragão. Para poder ter mais opções no fim da walkthrough e mais informações sobre essa profecia. A missão Scru-scutting, tu vai ter que descobrir onde que está o Elder Scroll do dragão. Eu parti direto para fazer a Chasing Neckons, que é a missão principal aqui da Questline. E nessa missão eu vou encontrar o Elder Scrolls do sangue. Na Chasing Neckons, tu vai ter que encontrar a Serena na entrada do castelo e se despedir do teu companion. Lidia, Leal, Lidia. Devolva para mim o que eu te dei um dia. A Bela carrega. Agora, bora. Seguindo aqui pela costa, a gente vai encontrar o próximo vídeo. Vamos adentrar no castelo dos vampiros, matando vários mortos-vivos de novo. A luz que queima! Obrigado a todos que estão comparecendo aqui mais uma vez. Essa walkthrough, repetindo, ela é bem longa. Mas eu estou tentando seguir da maneira mais rápida que eu posso. Beleza? Espero que vocês fiquem comigo até o final aqui. E não se esquece de deixar o teu like se tu chegou até aqui no final. Me segue no Instagram e me segue na Twitch também. Tá certo? Obrigado mesmo de coração a todos que estão comparecendo. Grande abraço e valeu, gurizada! E não se esquece de deixar o teu like.